O inquérito ainda está em vigor, nós estamos apurando essa omissão do poder público municipal com relação aos boeiros e amanhã, inclusive, nós já vamos fazer, foram notificados a SEMIF e a Procuradoria Geral do Município para virem ao Ministério Público e firmar um termo de ajustamento de conduta, uma proposta que o Ministério Público tem para exatamente o poder público fazer a sua obrigação, cumprir a sua obrigação, que seria tapar os buracos abertos, deixados por esses boeiros. O termo de ajustamento de conduta é um termo que depende da vontade da outra parte da lei. O Ministério Público sugere um prazo de 120 dias, se o poder público comprovar que precisa de um prazo maior, a gente evidentemente vai estabelecer um prazo maior, mas a princípio eu entendo que o prazo de 120 dias é suficiente para que sejam tapados todos os boeiros da cidade de Manaus. O termo de ajustamento de conduta é um título executivo, eu posso executá-lo. Se ele for firmado, ou seja, se ele for assinado pelo Poder Público, como Ministério Público, eu posso executá-lo se ele não cumprir. Agora ele pode também recusar assinar o termo de ajustamento. E aí sim eu ingresso em uma ação civil pública para obrigar o Poder Público a fazer a sua forma.